Período de lançamento. De quando em quando eu posso abrir o carrinho. Só que como as mulheres entram já, conhecem o especialista já com muita urgência. Eu quero comprar, quero comprar, porque tem uma prova semana que vem, tem uma prova daqui a 10 dias e a gente tá com o carrinho fechado. O que você me recomenda com relação a isso? Se você quiser testar se essa urgência é realmente uma urgência, cobre 2 mil reais. Quem entra agora é 2 mil. Ah, eu posso manter um preço mais alto fora do pé. O preço mais você pode, você pode. Cobre 2 mil. Mas tem que ser bem mais alto. Porque aí você quer saber se é realmente urgente. Pensa, pensa, pensa comigo na passagem de avião. Como é que funciona? Você compra 3 meses antes, vamos colocar uma conta de padaria, é mil. vai lá agora no aeroporto e tenta comprar. Quem nunca perdeu um avião e teve que descobrir só os trancos e barrancos? Que aí realmente é urgente. Então, o que eu acho que vai acontecer? Eu vou falar o que eu acho que vai acontecer. Porque as pessoas falam que é urgente toda hora. Mas na hora que você falar é urgente, então custa 5 mil. Aí você vai descobrir que não é tão urgente assim. Você tem uma piada que exemplifica muito isso. Um velhinho um velhinho não, um rapaz chegou num médico e falou assim Médico! Eu tenho problema na minha língua. Me ajuda a resolver esse problema na minha língua. Eu não consigo arrumar namorado. Eu não consigo arrumar emprego. É o médico. Calma, senhor. Esse é um problema psicológico. Você não tem problema nenhum. Não tem nada de errado. Mas psicológico se eu coloquei agora eu vou... Aí o médico virou e falou assim Então tá bom. Toma aqui esse remédio. Você vai tomar ele três vezes por dia durante três semanas. E se ele não resolver esse seu problema você não precisa pagar. Então o cara Beleza. Aí ele pega o remédio. Três semanas depois ele volta pro médico. Médico! Ele fala Doutor! Eu tô curado. Eu agora não consigo fazer... É muito bom. Aquele problema desapareceu. Aí o médico fala o seguinte Curado? Você não tá curado. O problema só mudou de manifestação. Ele não eu quero pagar pelo remédio. Aí o médico fala Você quer pagar pelo remédio? Não. Quero pagar pelo remédio. Ele falou assim Então tá bom. Custa dez mil reais. Ele dez mil reais eu não... O que eu quero dizer é que é o seguinte brother quando a pessoa fala que é urgente então tá bom é urgente então tá bom Fala assim Cinco mil reais ou é dois mil reais. Aí você quer saber se é urgente mesmo. Então o que eu quero dizer é o seguinte muita gente fala é urgente é urgente é urgente mas quando você fala pra ele pagar ele não paga. É urgente o que eu vou dizer é que na minha concepção é raro os casos e você vai descobrir que não é tão urgente assim. Mas se você quiser testar sobra pra pelo menos mil e quinhentos. Durante os períodos de não lançamento né? E aí deixa ela te perguntar você quer? Quero é mil e quinhentos. Opa aí você vai ver ela e aí se você tiver certo é realmente importante pra ela. E se eu manter esse carrinho aberto assim isso se torna um perpétuo ou não? Cara aí você vai tirar um dos grandes você vai mexer em um dos grandes gatilhos que funciona. Esquecei. É. E velho isso é a história da vida do meu aluno. Ele tem que viver isso e assim eu posso te falar pra não fazer isso. E você pode ir lá e fazer mas eu vou te falar você vai viver pra entender isso. Então assim eu não recomendo. Nesse caso olhando isso depois de ver tanto lançamento que eu fiz eu não recomendo. É menos urgente do que você imagina. E eu falo isso porque tem gente que tem concurso público. Eu falo isso porque tem gente que faz lançamento com concurso público que a prova quando tem a prova não adia. É do dia pra noite o edital. Mas aí você me recomenda por exemplo fazer um lançamento por mês porque nesse lançamento agora o público que eu trouxe foi tudo frio e a gente cometeu. Olha eu vou te falar não eu recomendo de dois dois meses no seu caso você é menos especial a palavra errada menos diferente do que você acha que é. Eu ainda recomendo você seguir os dois seis lançamentos por ano que são sete pra escalar isso. Beleza. E é estranho falar isso mas eu acho que por ano você vai fazer mais grana. Legal. Principalmente se essa mulher principalmente se a mulher que agora é urgente não passar. Pela primeira vez a gente conseguiu uma taxa de conversão interessante tá com 1,65 a gente não tava conseguindo chegar nesse nível e agora a gente tá com segurança pra poder reinvestir né. Agora eu vou colocar um pouco mais de grana no tráfego e a gente investiu um pouco né. Isso é importante né. Pra testar exatamente o que você falou mas você tá no caminho dos tijolos de ouro na minha opinião. Show de bola. E aí forçar em audiência toda essa parte que não dá pra fazer se você tá vendendo todo mês. O lançamento ele requer é um jogo que requer energia então você tem que saber controlar a sua energia. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma